Olha, 7 mil ciclistas percorreram 17 quilômetros pelas principais ruas de Goiânia neste domingo, ontem, né? Naquele evento lindo promovido pela Record TV Goiás, o Bora de Bike. Essa edição foi ainda mais especial, tá gente? Porque também conscientizou as pessoas sobre a importância, né? De respeitar as leis de trânsito neste Maio Amarelo. Olha aqui. Pedalar já é muito bom. E quando você faz isso com quem ama, fica melhor ainda. O Eduardo e o João Vitor são pai e filho. Encontraram na bike um gosto em comum e uma oportunidade para passarem mais tempo juntos. Dá satisfação de ver eles gostarem do mesmo esporte que a gente gosta. E desde cedo gostar também de participar de eventos igual esse aqui, que a gente tá sempre vindo. É muito bom. Você gosta muito do pedal? Amo, desde pequeno. Essa é a primeira edição do Bora de Bike de 2023. Mas o evento da Record TV Goiás já chega na sua 29ª edição. A Fernando Bicicletas está desde o início com uma parceria que deu muito certo. Logo no comecinho do dia, o pessoal já formou fila para dar aquela calibrada na magrela. O povo simpático aí, agradece demais, prazer me conhecer e bom demais atender diretamente um pouco. Tá junto com eles aí, dando a manutenção. Tá show de bola, tá muito bom. E essa edição do Bora de Bike é mais importante ainda porque acontece no mês de conscientização para um trânsito mais seguro, o Maio Amarelo. A gente tá muito feliz porque apesar do pouco tempo que a gente teve pra organizar, nós tivemos aí recordes de inscritos, né? E o povo adere, o povo gosta. É um evento que já faz parte do calendário de Goiás, o maior evento ciclístico do estado. Então, a gente fica muito feliz de poder estar aqui com essa galera, essa turma, todas as famílias, né? A gente tá participando e pra gente é muito gratificante. É o ato inicial que a gente faz nessa parceria DETRAN Record e traz o cidadão, as pessoas pra pedalar. Gostando que é muito importante a gente obedecer todas as regras de trânsito. Você pedala, é um meio de transporte, é saúde, é segurança, principalmente segurança. A gente tem que respeitar o motociclista, o ciclista, o pedestre, todo mundo faz parte do trânsito. A sociedade, de maneira geral, tanto a parte da administração pública quanto os cidadãos, deve ter, sim, essa preocupação para que o trânsito fique melhor e a qualidade de vida também. O Isley já está acostumado com o pedal. 17 quilômetros ele tira de letra, mesmo com 20 quilos a mais. É o pequeno Gonçalo, que tem só três aninhos e já vai se aventurar com o papai. Não, é fazer a alegria das criançadas, né? Aí é bom fazer um pedalzinho de vez em quando com eles. Mesmo com esse pesão? Não, não tem problema não. O peso aqui é bom. Os ciclistas percorreram as principais avenidas de Goiânia. Castelo Branco, Avenida 85, T7 e olha só que lindo, um mar de gente. Foram mais de 7 mil participantes. Depois de quase 10 quilômetros percorridos, esse é o primeiro pit stop para os ciclistas poderem se hidratar e também receber atendimento médico. É uma parceria da Unimed Goiânia com o Bora de Bike que vem dando muito certo desde o início. Agora, daqui até o ponto final, serão mais 7 quilômetros. Essa é uma parceria que dá muito certo. A questão sempre de nós estimularmos essa prática de atividade física, impactando de maneira positiva a vida das pessoas. E a Unimed, o seu lema, o seu foco é exatamente esse, proporcionar saúde, proporcionar cuidado para as pessoas. O governo do estado e a prefeitura de Goiânia também são parceiros do Bora de Bike. Além do apoio da polícia militar, SMM, corpo de bombeiros e os grupos de pedais. É um grande evento que a Record promove e que já virou uma tradição. Os goianieneses se juntam aqui no DETRAN para sair todos aí numa pedalada que divulga a importância de um trânsito seguro, de um trânsito harmônico. Divulga também a iniciativa esportiva, a prática esportiva. Tive conhecimento de informações de números da Delegacia de Acidentes de Trânsito que o trânsito mata mais do que uma arma de fogo. Tem matado mais. Então, fiquei muito assustado e parabenizo a Record por essa iniciativa. E a prefeitura de Goiânia está sempre apoiando programas e projetos como esse para que nós possamos juntos combater essa violência ao trânsito. Fim do percurso. Mas a festa não acabou, não. Ainda teve sorteio de seis bikes completinhas, mais kit de segurança da Fernando Bicicletas. A Aline foi a primeira sortuda. E olha que ela começou no pedal tem pouco tempo. A gente está pedalando há dois meses. Começamos com um grupo de amigos do vôlei e agora a gente está super animado. Primeira vez no Bora de Bike. Comecei com o pé direito. Feliz da vida com a bike aqui. Vamos pedalar mais agora, né? E o povo voltou para casa com uma boa notícia. Ainda esse mês vai ter mais um Bora de Bike, dia 28. E a gente te espera lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.